Sexo e Destino Primeira parte, médium Valdo Vieira, capítulo 14, parte A Adiantamos-nos, Félix e eu, ao encontro da jovem. Marita estugava o passo, amarfanhada, aturdida. Da lapa onde se localizava a habitação coletiva que vínhamos de deixar, até a Cinelândia, correra quase. Sentia-se tangida por todos os ventos da adversidade expulsa da terra. Traída nos mais íntimos sentimentos de mulher, a injúria experimentada transcendia para ela toda a noção de sofrimento. Teria agradecido ao homem que conhecera por pai o punhal ou veneno, mas não dispunha de forças para perdoar-lhe aquela afronta. A revolta sacudia-lhe os membros, tremia desesperada. Na cabeça, uma só ideia, ganhando extensão, o suicídio. Ansiava atirar-se sob os carros que deslizavam à frente. Morrer, desaparecer, meditava chorando. Entretanto, era preciso viver um tanto mais. Restava um enigma. Gilberto, por que se esquivara a substituir-se cruel? Que trama teria havido entre eles? Lera-lhe a missiva, conhecera-lhe a letra, escrever afirmando vir? Por que desistira? Como soubera Cláudio do encontro? Por Crescina? As interrogações sem respostas convulsionavam-na toda. Desvairada, rangia os dentes, querendo gemer. A morte, a morte, pedia mentalmente, tentando apertar os lábios que se abriam sem voz. Ainda assim, iria consultar Gilberto. Sugeriam as últimas réstias do sonho desmantelado. Sim, aprovava no turbilhão dos pensamentos em descontrole. Era necessário ouvir Gilberto. Uma vez só que fosse. Imperioso conhecer a verdade. Morrer com a verdade. Quem saberia? Talvez o rapaz lhe estendesse um fio de luz por onde se desvencilhasse da sombra. Se ele dissesse, vive, vive para mim, conseguiria esquecer o insulto daquela noite, continuando a viver. Ao contrário, tudo extinto. Caminhando apressada e indiferente à aragem que lhe acarinhava os cabelos, repelia-nos em espírito as maiores demonstrações de ternura e consolo. Nenhuma ideia que se lhe não afinasse com a repulsão. Decididamente, se Gilberto participara da armadilha que se arrojara inocente, estava tudo acabado. Tão somente lhe restaria o desprezo final. Alcançou o largo do passeio e parou um momento. Ficou angustiada. Aquelas árvores frondejantes que tanto amava, galharias balançadas ao vento, pareciam chamá-las para abraços de adeus. Marita soluçou, teve medo, mas seguiu adiante. Varou a massa risonha que deixava os cinemas, recordou Gilberto e a menina feliz que ela fora, vendo namorados saboreando pipocas. Contudo, seguiu. Seguiu sempre, vencendo encontrões, atingindo a praça Marechal Floriano. Abancou-se, vasculhando o cérebro atormentado. Sentia-se, enfim, absolutamente sozinha, completamente desamparada. Comprimindo a cabeça entre as mãos, queria ideias, alguma ideia que lhe ofertasse saída do antro pungente da angústia. Debalde, irmão Félix, ao enlaçá-la, lhe assoprava conceitos de paciência e cordura, inutilmente se referia à bondade e ao perdão. Aquele coração juvenil, conquanto bondoso, figurava-se agora um lago límpido que vulcão oculto, de inesperado, fazia referver. Todas as orlas abertas em bocas de incêndio, pelas quais as ondas do pensamento fugiam precipitadas. Nenhum lugar exposto à receptividade. Nenhum ponto marcado ao equilíbrio e ao silêncio. No crânio tumultuado, uma ideia surdiu, ensejando-lhe tênue fio de esperança. Telefonar. Poderia telefonar para a residência dos torres. Gilberto, indubitavelmente, estaria ao pé da genitora enferma. Além disso, Marina viajara pela manhã. Uma razão a mais para que se não retirasse do carinho necessário a doer. Ainda assim, refletiu. Seria muito provável que a ele, à distância, lhe embaiasse a boa-fé. Insobtável desconfiança, amargava-lhe o coração qual raiz espinhosa. Não descortinava, contudo, saída melhor. Conversar, ouvi-lo. Tinha sede da verdade. Anseava saber, saber. Raciocínios contundentes entrechocavam-lhe na cabeça atribulada. Não, não retornaria ao lar do Flamengo. Entre voltar à casa dos Nogueiras e morrer, preferia morrer. Perscrutou circunstâncias, analisou-se, meditou, meditou. Pensamento estranho assomou-lhe de súbito. Disfarçar-se, fingir, para alcançar a verdade. Mentiria. Entraria, sim, no jogo com aquilo que se lhe apresentou a imaginação como a cartada final. Marita concluía que ela e a irmã, pela intimidade e pela convivência, tinham vozes semelhantes, maneiras afins. Chamaria o rapaz como se fosse marina. Imitar-lhe-ia, quanto possível tom de palestra, repetir-lhe-ia as palavras de uso mais frequente no trato doméstico. Simularia estar voltando inopinadamente de Teresópolis. O moço, assim abordado, confessaria de modo inequívoco tudo o que sentisse com respeito a ela própria. A sofredora criança consultou o relógio pulseira. Dez minutos para as nove. Desejava ambiente familiar para a ligação. Lembrou-se de Dona Cora, cliente da loja em Copacabana, que se lhe fizera amiga íntima e em cujo apartamento costumava telefonar quando inevitável. Levantou-se agora, reanimada, para a busca de condução. Entretanto, somente aí deu pela falta da bolsa que largara na fuga. faltava o dinheiro, mas não desistiu. Acenou da calçada ao primeiro táxi disponível. Consultou o motorista se lhe podia fazer o favor de atender com pagamento à porta de casa. Estava sozinha e esquecera-se do horário. O profissional correto notou-lhe a tristeza e o acanhamento. Compadeceu-se. Alegou que recusava sistematicamente conduzir pessoas que encomendavam serviço criando problemas. Entretanto, no caso, faria exceção e aqueceu. A breve trecho, seguíamos junto dela para a Copacabana. No endereço indicado, saltou. Fez-se acompanhar pelo condutor ao apartamento da amiga, sendo recebida como a lianesa que esperava. Segredou envergonhada para a dona Cora que se achava em apuros. Se ela não dispunha naquela hora de algum dinheiro para emprestar, pagaria no dia seguinte. A dona da casa espontânea e bondosa não titubeou. Abriu pequena gaveta e falou sorrindo. Só quatrocentos cruzeiros. O marido não estava. Marita, reconhecida, explicou que a importância bastava. Depois da corrida paga, disse para a senhora que andar em serviço extra fora em seguida ao Leblon visitar um doente, afetando que somente naquele instante conseguira tomar o ônibus para a casa. Antes disso, porém, tinha necessidade de um telefonema. Conversação com pessoa muito íntima. Dona Cora cedeu-lhe a peça inteira e acrescentou o gentil que ia arranjar um cafezinho. Falasse à vontade, ninguém a interromperia. As duas filhinhas dormiam há muito e o esposo que substituía um colega no trabalho não regressaria tão cedo. A dona da casa afastou-se para a cozinha isolando a sala. E ali, diante de nós, sem que nos percebesse de leve os corações solidários, Marita discou sofrendo a emoção de modo a fantasiar a alegria da outra. Escutamos, transidos, o diálogo juvenil que nos ficaria, então, na memória gravado frase a frase. Da residência dos torres? Sim. Quem no aparelho? Gilberto? Sim, sim. Oh, meu bem, pois você não está conhecendo? Conhecendo quem? Eu. Eu, Marina. Acabo de chegar. Ah, Marina, que bela surpresa. Por que essa demora? Venha, estamos todos em casa esperando. Telefonar por quê? Quis saber, meu amor, se você está bem, se passou bem o dia. Saudades. Eu também. muita saudade. Venha. E a mamãe? Melhor? Pouquinho. Escute. Para que conversar? Corra para cá. Venha logo. Um momentinho só. Escute. Passei rapidamente em casa, no Flamengo, para conversar com mãezinha, certas coisas. Estive com duas amigas em Teresópolis que me encheram a cabeça. Estou perturbada, ciumenta. O que é que há? Marita. Ora, Marita, tenho nada com ela. Mas eu soube. Soube o quê? Que vocês dois estão em compromisso. Sei que vocês andavam juntos, mas tanto assim não sabia. Bobagem. É muita conversa que não pude desmentir. Perda de tempo. É muita gente biruta. Morou? Estive com papai ainda agora. Nesse ponto da conversação singular, a voz dela titubeou. Ouvir o bastante para reconhecer-se desenhada, batida. Entretanto, o aspirava à Lia do Cálice, necessário inteirar-se acerca de quanto Gilberto havia descido. Receava descobrir-se, indispensável toda precaução a fim de escalpelar o insulto de que for a vítima. A pausa, no entanto, foi curta. Gilberto, no outro lado, pronunciou a deixa oportuna. Então, explique-se. Bem, você naturalmente deve saber agora o que aconteceu. O velho me procurou. Ele mesmo telefonou, sabe? Conversamos pessoalmente e acertamos tudo. Quer dizer que Marita e Marita imagine, escreveu me pedindo encontro. O velho soube de tudo antes e me pediu dizer que iria, mas que eu não fosse. Entende? No fim de contas, como é que você se arranjou? Escrevi um bilhete prometendo vê-la, mas combinei com o velho para que ele mesmo fosse buscá-la. Ele mesmo é quem propôs a solução. Você sabe, não podia deixar de atendê-lo. Primeira vez. Estou perplexa, nervosa, não compreendo. Ele me pediu escrever aceitando para que Marita não ficasse chocada. Disse que ela tem estado borocochô e prometeu que iria procurá-la de modo a dar conselhos e reanimá-la com uma boa notícia, uma excursão à Argentina. Como? Olha lá, Argentina, uma viagem para a Argentina. Uma risada seguiu-se e depois dela a consideração sarcástica. Sanatório, meu bem, sanatório ou hospício para Marita só sanatório e quanto mais longe melhor. Argentina para uma e Petrópolis para dois. Nesse ponto da entrevista, a jovem baquiou. Debruçou-se na cantoneira inabilitada a retornar o fone à vista dos soluços que lhe arrebentavam do peito. Escutamos nitidamente a voz do rapaz à distância gritando Marina, Marina, diga o que há, diga, diga. A pequenina mão, encharcada de lágrimas, no entanto, repôs o fone no gancho com a tristeza de que serrava em definitivo às portas do coração. A moça dedicou alguns minutos ao refazimento, reconstituiu quanto possível a tranquilidade fisionômica e tornou a sala. Embaraçada, referiu seu dinheiro emprestado, que dona Cora lhe perdoasse o incômodo. Se não pudesse voltar em pessoa no dia seguinte a companheira de sessão na loja, Nelly, que lhes era também íntima, faria o pagamento, considerando-se a hipótese de que ela, Marita, não se acharam em serviço. Bastaria procurar. Dona Cora riu-se cordial. Não pensasse naquilo. Prestimosa estendeu-lhe o café que ela aceitou constrangida. Conversa vai, conversa vem, a amiga estranhou-lhe o abatimento, a palidez, os olhos que não cessavam de chorar. Marita explicou-se ensaiando um sorriso que não chegou a debuchar-se. Alegou-se gripada. Tinha coriza renitente, coriza brava e, a propósito, indagou se ela julgava possível encontrar ainda o senhor Salomão naquele instante depois das dez na farmácia vizinha. Gostaria de se aconselhar com ele sobre um antigripal. trazia a cabeça pesada, os pulmões doloridos. A delicada anfitriã pediu um momento e correu ao telefone para voltar quase de imediato dizendo que o farmacêutico a esperaria. Estava a sair do plantão que ela não se delongasse. Marita agradeceu, despediu-se e seguimos passo a passo. O senhor Salomão, velhinho, calmo e complacente, em cujo olhar se adivinhava a brandura dos que se fazem servidores espontâneos da humanidade, nos encargos que exercem, aconselhou a solice, acolheu a solice. Ocultando os intentos recônditos, a recém-chegada falou-lhe do resfriado. Afirmou sentires dores, vertigens. O boticário, de modos antigos, habituado ao ofício a representar-se de médico para os amigos, nos casos sem maior importância, pediu-lhe mostrar-se a língua. Examinou-a com a prática de muitos anos ao pé de enfermos sem achar motivo de preocupação. Aplicou o termômetro, nenhuma febre. Sorriu paternal e aconselhou a ir para casa descansar. Não deveria aceitar serviço extra até aquela hora da noite, comentou Bonachão e acrescentou que ela facilmente encontraria remédios para comprar, mas não a saúde. indicou-lhe aspirina para a nevralgia que supunha em ação e repouso. A jovem recolheu os medicamentos, fez o gesto de quem se inclinava a retirar-se satisfeita e voltou à carga, aparecendo recordar uma providência esquecida. Salomão, disse com decidida curiosidade a transparecer da voz, não sei se você está lembrado de joia a minha velha cadelinha que os meninos algumas vezes abraçaram na praia. Como não aquela inteligência de animal brincando de esconder? Até hoje os netos imitam o andar de gatinhas que ela inventou. Pois é, prosseguiu Marita afetando pena, a nossa pequena joia está no fim. Que foi? O veterinário explicou, mas não guardei o nome da moléstia doença incurável. Grita sem pausa um martírio. Continuando, falou para Salomão, que o bichinho se tornara problema no apartamento. O síndico reclamaria várias vezes. Vizinhos andavam contrafeitos. Os pais aguardavam que o veterinário amigo voltasse de São Paulo a fim de que se aplicasse a eutanase. Entretanto, havia um autorizado tanto ela quanto a irmã o emprego de algum remédio que pudesse trazer o descanso final. Joia estava abatida, gasta. Lamentava perdê-la, fora-lhe companheira no Flamengo desde quando se ausentara da escola, simples menina. Ainda assim, a ditava era preciso enfrentar os fatos e poupar ao animalzinho maiores sofrimentos. Não teria o amigo alguma pílula adequada, ouvira referências a comprimidos que, administrado em dose alta, propiciavam a morte absolutamente sem dor. No entanto, não lhes conhecia o nome. não lhes conhecia ou não lhes conhecia